Aconteceu na manhã de hoje a cerimônia de posse do promotor de justiça Dejaniro Jonas Filho, no cargo de procurador de justiça. A solenidade foi acompanhada por autoridades, familiares e amigos. Dejaniro foi promovido ao cargo de procurador de justiça por critério de merecimento, em sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, realizada no dia 22 de dezembro de 2023. Antes da solenidade de posse, o novo procurador de justiça falou com a imprensa. É a sequência de uma carreira, 31 anos de trabalho. Nós começamos como promotor de justiça no ano de 1992 e ao longo desses 31 anos nós enfrentamos muitos desafios. E esses desafios enfrentados sempre foi pensando no melhor para a sociedade. E agora, na condição de procurador de justiça, nós temos o mesmo foco, as mesmas metas e os mesmos objetivos. Servir a sociedade sergipana. É mais um passo dentro da nossa carreira e eu espero que nessa nova etapa a gente possa e venha a cumprir com os mesmos propósitos e princípios que nós sempre seguimos. Tendo como base a Constituição Federal, os valores esculpidos na minha formação por minha família e tudo decorrente do aprendizado que tivemos ao longo desse período. Obrigado. Obrigado.